Olá pessoal, Karol e Monsunzinho se pronunciam após a final do Power Couple Brasil 6. Karol e Monsunzinho estão muito gratos por conseguir o segundo lugar. Karol e Monsunzinho também falam sobre ataques sofridos pelo seu filho. Eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha que é muito importante. Salve família, menino! Finalmente aparecendo por aqui, né? Para dar a satisfação para vocês. A gente sumiu, não aparecemos por aqui porque o telefone da gente estava no Rio. A gente estava em São Paulo, sem telefone, sem acesso às redes sociais. Foi bem complicado. Mas finalmente aparecemos. Estamos aí. Gratidão, muito obrigado pelo carinho. A gente chegou, estava curtindo o TomTom um pouquinho, gravamos o conteúdo, gravamos o encontro da gente e tudo mais. Vamos fazer um vídeo bem legal para a gente colocar no feed. Mas ainda, assim, tudo com calma porque a gente não teve muito tempo, né? Só aparecendo aqui para dar uma satisfação para vocês. E agradecer muito. Vai rolar live, sim. Vai rolar caixinha de perguntas. Eu quero ver todo mundo respondendo, todo mundo interagindo. A gente está muito feliz. Eu quero conhecer muito esses novos coraçõezinhos. Nossa, eu agradeço. E voltando aqui, né? Porque cortou. Quero agradecer novamente, tá? Todos vocês. Muita gratidão. Que voltou muito, todo mundo. Obrigada, gente, por todo esse carinho. Toda a força. Nós recebemos, né? Não só eu, como ele também. Nós recebemos muitas mensagens carinhosas. Todas as mensagens de apoio ao TomTom também. Muito. Eu fiquei muito abalada. Nós ficamos abalados quando a gente viu o que de fato tinha acontecido, que atacaram o Tom. Isso mexeu também muito com a minha cabeça. Eu precisava também de um tempo pra digerir tudo isso, que ali foi só um ponto ruim. Mas que a gente ganhou muito amor, que a gente recebeu muito carinho, muito apoio de vocês. Gratidão, gratidão de vocês mais. Obrigada por vocês terem defendido também o meu filho e a minha família. Obrigada de verdade, gente. Vamos embora. Gratidão. E olha, vamos fazer um... Nem conheço, mas já amo todos vocês. Nós amamos. E olha, vamos fazer um...